Eu subi um vídeo aqui falando sobre blockchain, sobre a utilidade da blockchain, sobre o Bitcoin ser um caso de uso para blockchain, existirem diversos casos de uso, e aí surgiu uma pergunta muito legal lá, que foi o seguinte, falou, beleza, o Bitcoin, não tenho dúvidas quanto a tecnologia, quanto a segurança, quanto a descentralização, quanto aos casos de uso para blockchain, só que qual a utilidade das altcoins? Não seriam só especulação, seriam só pirâmides sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui hoje, vou pôr o meu ponto de vista sobre o que são as altcoins, inclusive tem uma sequência de vídeos interessantes que eu fiz sobre, vou falar para vocês ao longo desse vídeo, então por favor, já se inscreva no canal e ativa o sino, dessa forma você ajuda aqui no crescimento do canal e também recebe nosso conteúdo em primeira mão, todo santo dia a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês, tranquilo? E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech, você pode comprar suas tecnologias e altcoins pagando com cripto ou em até 12 vezes no cartão, tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Bom, essa afirmação de que beleza, Bitcoin é uma coisa, altcoins são outras coisas, ela é totalmente correta, tá? Ela é 100% correta, porque de fato, Bitcoin é uma coisa, altcoins são outras coisas. Por quê? Porque o Bitcoin, ele é a base disso tudo, é ele que conserva aquelas mesmas propriedades até hoje. Só que as altcoins, elas também têm muito dinheiro aí, tem muita coisa interessante envolvida, porque as altcoins, elas são meios de pequenos projetos de startups se financiarem. Então imagina só que eu tenha uma ideia aqui de tirar uma rede social descentralizada do papel, por exemplo. Eu tenho duas, três maneiras de tirar isso do papel. Primeiro, é bancar do meu próprio bolso, contratar desenvolvedor, designer, front-end, back-end, servidor, contratar tudo isso, bancar até sair do papel, depois colocar marketing em cima e tal. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é eu ir atrás de investidores, investidor Angel, Venture Capital, enfim. Essas duas primeiras maneiras são as maneiras comumente utilizadas no mercado há muito tempo já. Inclusive o mercado startup é um mercado muito aquecido, eu sou investidor de startup, eu gosto muito dessa área, inclusive fiz um curso e eu trouxe os principais pontos do curso numa sequência de três aulas, eu vou deixar a primeira aqui, vale muito a pena você ver lá. E tem um terceiro modo que surgiu com o mercado de criptomoedas, que é de se financiar através do mercado de criptomoedas através de uma altcoin. Uma altcoin pode ser de direito ou pode ser de propriedade. Então uma altcoin pode te vender um pedaço do projeto, ou pode te vender um direito sobre alguma coisa dentro daquele projeto. E quando eles vendem isso, os donos do projeto se capitalizam e com aquele dinheiro eles têm que desenvolver. O grande detalhe que as pessoas ficam com medo e que faz total sentido é que muitas vezes essas pessoas pegam esse dinheiro e não desenvolvem o que prometeram desenvolver. E aí que está o grande gargalo do mercado. Então se essas pessoas pegarem esse dinheiro para desenvolver o projeto, ótimo, serviu para aquilo que ela existia, aí pode ser um ICO, pode ser um IDO, pode ser qualquer tipo de lançamento. E quando o projeto ficar pronto, essas pessoas que investiram vão ganhar um bom dinheiro, porque esse projeto vai valorizar, coisas vão acontecer, enfim. Acontece que se esse negócio não der certo, as pessoas provavelmente vão perder dinheiro. Isso faz parte do jogo. É assim também no mercado de startups, tá? Não é uma novidade no mercado de criptomoedas. O que a gente tem que melhorar no mercado cripto é essa segurança para o investidor. E aí aqui eu não estou falando nada de regulamentação não. Eu estou falando dos projetos passarem mais segurança. Então imagina só, eu sou um projeto, eu preciso captar recursos, eu crio um ICO, por exemplo. Eu tenho que mostrar para os investidores como é que eu estou garantindo que aquele projeto vai sair do papel. Seja através da experiência dos fundadores, seja através de apresentar os meus balanços contábeis, por exemplo. Seja através de mostrar o que eu já investi do meu próprio bolso, enfim. Tem algumas formas dos donos dos projetos, dos fundadores, mostrarem isso. Isso é o mais importante. Se eles entenderem isso e perceberem que dessa forma eles conseguem sempre fomentar os mais diferentes projetos, cara, é uma mina de dinheiro, tanto para quem investe, para quem é investido. Isso é fantástico e dá para tirar dezenas e dezenas de ideias do papel. Infinitas ideias, na verdade. Qualquer ideia você pode vir aqui, você pode financiar no mercado cripto, dar um retorno para os investidores, todo mundo sai feliz. Só a nível de exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto. Isso é verdade, um exemplo é o que eu vou dar aqui, mas o projeto está sendo desenvolvido de tokenização imobiliária. Estamos aguardando agora a CVM liberar. Esse projeto a gente bancou do próprio bolso. A gente não abriu o ICO do projeto. Não existe ninguém que tenha a dona de um pedacinho dele ali. Sou eu e os meus dois sócios. Só que esse projeto vai permitir que outras pessoas tirem os seus sonhos do papel, seus sonhos imobiliários, através da nossa plataforma que a gente está criando. Então você tem um lote, por exemplo, na beira do mar e você queria construir uma pousada lá e essa pousada dá dinheiro. Pode ir lá, colocar o seu projeto, as pessoas vão investir no seu projeto, você tira a sua pousada do papel e depois as pessoas vão ganhar alguma coisa. Seja com você vendendo a pousada, seja diária, seja um retorno sobre o valor que você arrecadar lá. Enfim, a gente está desenvolvendo esse projeto. Eu estou dando esse exemplo aqui, é uma para você conhecer o projeto, lógico, e outra para que você perceba que é possível que o mercado de criptomoedas, as altcoins, esse formato do mercado de criptomoedas, seja utilizado para o bem, para fomentar a economia, que é para isso que de fato ele foi desenvolvido. E além de que, não podia deixar de lembrar disso aqui, as altcoins são a melhor maneira de você ganhar dinheiro, de você multiplicar capital. Uma vez que você acha um desses projetos bons que vão crescer, que vão entregar, que explodam lá na frente, esses projetos podem te dar um retorno muito bom. Só um exemplo aqui, claro, é um exemplo extremo, porque é um dos, a melhor altcoins hoje, que é o Ethereum, a maior, melhor dizendo em questão de financeiro, mas o Ethereum saiu lá de 2 centavos de dólar, bateu quase 4 mil dólares. Então é muito retorno financeiro que pode ter no mercado de altcoins, é um mercado que não pode ser ignorado, muito pelo contrário, você tem que entender sobre esse mercado e investir nele. Se você quiser se aprofundar mais, a gente tem a escola de cripto com preço super acessível, tem conteúdo gratuito, um monte de coisa interessante, o link está aqui na descrição. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer complemento, por favor, comenta aqui embaixo. A partir de agora, é importantíssimo, a partir de agora eu restringi os comentários, eu tenho que aprovar todos os comentários, e eu e a minha equipe vamos ler e responder e aprovar todos os comentários. Foi uma opção forçada, mas a gente precisou fazer isso porque tinha muito spam aqui nos comentários, e o objetivo dos comentários aqui é a gente conversar, ajudar as pessoas a tirar dúvidas, e não outra coisa, beleza? Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau.